Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal, e bem-vindos de volta, a segunda edição desse quadro que vocês tanto amam aqui no meu canal, que são os famosos beijos de verdade, antes de tudo não se esqueça de se inscrever ativar as notificações e deixar o like, porque isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos para vocês, lembrando que toda terça e sexta ao meio dia tem vídeo novo aqui no canal, a lista de hoje, são com indicações de doramas, que demoram um pouco para sair o vídeo, mas quando sai, meu amigo, faz toda aquela espera valer a pena, e é surto atrás de surto, então já deixa aquele like, e comenta aqui embaixo, qual dorama que tem os melhores beijos de verdade. Agora chega logo de enrolação e vamos começar. 100 dias meu príncipe Um golpe político vê Lei Yu, se tornar um príncipe herdeiro da Coreia um tanto hesitante, após seu tio estar disposto a abrir caminho no trono para o seu pai. A crueldade de seu pai, e o falecimento de sua mãe o deixaram emocionalmente abalado, embora a maioria da corte acredite, que ele é frio e distante. Como parte de seus deveres, ele emite um decreto que obriga todos os súditos do trono a se casarem antes dos 28 anos de idade. Na condição de mulher lutando, para se adequar à nova lei, está a aldeã Hong Xin, uma camponesa com identidade secreta, mesmo que ela não esteja totalmente ciente disso. Hong Xin trabalha arduamente em sua aldeia, para apoiar o seu pai doente. Uma reviravolta bizarra do destino, a une ao príncipe, cujo decreto a está sobrecarregando tanto, sem saber que seus caminhos já haviam se cruzado uma vez antes, enquanto estava a caminho para um compromisso oficial, o partido de Lei Yu, é atacado em uma emboscada enquanto atravessa a vila. Sua vida é salva apenas por um oficial de pensamento rápido, que veste o príncipe herdeiro em trajes camponeses. Independentemente disso, Lei Yu é atingido por uma flecha e bate com a cabeça, ficando inconsciente. Quando ele acorda, Lei Yu se encontra na casa de Hong Xin. Sem saber quem ele é, ela e o pai tratam suas feridas. O ataque o deixou com perda de memória, e, tendo como um plebeu solteiro, os moradores se perguntam se ele poderia, se casar com Hong Xin, salvando-a de sua situação, sem saber de sua verdadeira identidade. Alguém descobrirá a verdadeira identidade de Lei Yu? Ele recuperará a memória? Hong Xin e Lei Yu se lembrarão do tempo, que se conheceram antes desses eventos, muitos anos atrás? E um príncipe real pode realmente encontrar amor verdadeiro em uma moradora comum? Sua vida privada. Uma profissional dedicada, Sung Deok Mi vive para o seu trabalho como curadora de galeria de arte. Dedicando-se ao seu trabalho, ela é excepcional em todos os sentidos, exceto um. Por trás daquela imagem de descontraída e profissional, Deok Mi carrega um segredo sombrio. Um segredo que ela quer esconder desesperadamente do mundo, que afastou antigos namorados, e que controla cada momento de sua vida vida pessoal, Sung Deok Mi é a maior fan-giro de Shah Sian, a dedicada gerente de um fan-cite para Sian, Deok Mi come, respira e dorme por Sian. Ele é o seu sol e lua. Todo o seu universo gira em torno dele. Esse é o segredo que Deok Mi deve esconder do mundo. E como ela esconde? Pelo menos até Ryan Gold, o novo diretor de arte da galeria, entrar em sua vida. Um pintor outrora famoso, o antigo artista, e agora diretor se considera um ser indiferente, despreocupado com a vida dos outros. Mas quando ele descobre o segredo de Deok Mi, tudo muda. Preciso de um romance. Uma diretora de marketing de moda de 33 anos desenvolveu uma armadura externa resistente e espinhosa, para ter sucesso no local de trabalho. Depois de vários relacionamentos fracassados, ela desistiu da ideia de encontrar um amor. Um compositor de 26 anos com um espírito despreocupado volta para casa depois de morar no exterior por 17 anos, criado pela amiga de sua mãe e pela filha dela, que agora é a diretora de marketing de 33 anos. Mas ela só se lembra dele como a criança com quem ela era forçada a brincar quando sua mãe estava muito ocupada. Quando os dois se encontram novamente, ele tenta curar sua percepção. Designer do amor. Uma designer respeitada no mundo da moda, Zou Fang dedica sua vida ao trabalho. Conhecida pelo seu extremo bom gosto e pelo compromisso com a qualidade, Zou Fang nunca fez nada que pudesse abalar seu trabalho ou sua reputação. Por isso, é um grande choque quando ela de repente se vê envolvida em uma ação judicial empresarial com um homem que ela mal conhece. Líder de uma empresa de comércio eletrônico, Song Li trabalhou duro para chegar aonde chegou e não está disposto a deixar que uma ação judicial absurda o derrube. Cara a cara com Zou Fang, Song Li percebe que a única maneira de os dois saírem ilesos dessa confusão legal é trabalharem juntos. Teimosos e quase sempre brigando, Zou Fang e Song Li têm dificuldades para encontrar um ponto em comum, mas, no processo competitivo, eles começam a aprimorar versões melhores de si mesmos. Inesperadamente inspirados a dar novos passos ousados em suas respectivas carreiras, Zou Fang e Song Li percebem que seus sonhos não são as únicas coisas que mudaram. Em algum momento, eles parecem ter experimentado uma mudança muito drástica de sentimentos. Mas será que essas pessoas completamente opostas realmente terão a chance de encontrar a verdadeira felicidade juntos? Meu colega de quarto é um gomio. Depois de vagar pela terra durante os últimos 999 anos, Sim, oi eu agora, está prestes a ver seu maior sonho, se tornar realidade. Tendo passado os últimos mil anos coletando energia humana em seu precioso pingente, este gomio milenar está finalmente pronto para abandonar sua forma de raposa e se tornar totalmente humano. Ou pelo menos estava até que uma aluna desavisada chamada Leidão arruína todos os seus planos. Trabalhando como professor universitário, oi eu nunca imaginou que uma única estudante seria capaz de atrasar todos os seus planos de se tornar humano. Mas, quando um encontro tarde da noite com Leidão e uma de suas amigas bêbadas o faz derrubar seu precioso pingente, é exatamente isso que acontece. Ao tentar ajudar a amiga embriagada a voltar para casa, Leidão engole acidentalmente o pingente de raposa de oi eu. Sabendo muito bem que engolir esse pingente fim dará matando um humano, oi eu não tem escolha, a não ser confrontar Leidão com a verdade. Sem nenhuma ideia de como resolver sua situação, oi eu sugere que eles vivam juntos, até que consigam encontrar uma solução. Incapaz de encontrar uma saída para essa situação por conta própria, Leidão concorda com o pedido inusitado de oi eu. Mas será que a convivência realmente os ajudará a encontrar a resposta que procuram, ou apenas trará novos problemas? Meu chefe tímido Peung Wan Ki é o CEO de uma empresa de marketing e publicidade. Ele é conhecido como monstro silencioso. Ninguém sabe muito sobre ele, pois sempre evita contato visual. Ele parece frio e arrogante, mas na verdade ele é extremamente introvertido. Shai Huong começa a trabalhar na empresa dele. Ela é enérgica, e um tanto maluca. Mas sua verdadeira intenção na empresa, é descobrir o que aconteceu de fato com sua falecida irmã, e desmascarar Wan Ki. Apesar de tudo, há amor. Par que Jai Yun é um rapaz despreocupado e conquistador, mas que nunca se permite desenvolver sentimentos. Enquanto isso, Yeo Nabi quer namorar, porém teve uma experiência amarga com o seu primeiro amor, e não confia mais no amor, e nem acredita em destino. Quando Jai Yun e Nabi se encontram, eles têm efeito mágico um sobre o outro, quebrando as barreiras que evitam a aproximação de outras pessoas. E, se você tem interesse em saber mais sobre os novos doramas que estrearam esse mês, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal com várias indicações de doramas, que chegaram tanto no Viki, como na Netflix em julho. E eu vou estar deixando aqui nos cards. Querida Gap Son. Um casal enfrenta diversos desafios para poder viver junto. Apesar de todos os seus esforços, para dar um início à sua carreira, El Gap Doll foi reprovado no exame da ordem por diversas vezes após se formar na faculdade. Então ele decide tentar o exame para servidor público junto com sua namorada de longa data, Sim Gap Son, que já fez vários trabalhos esquisitos tentando sustentar Gap Doll e conseguir um emprego formal. Gap Son espera que Gap Doll finalmente a peça em casamento após passar no exame, mas com suas próprias famílias precisando lidar com assuntos como divórcio, casamentos após separações e outros desafios envolvidos em um relacionamento. Gap Son e Gap Doll percebem que a jornada para uma vida de casados e a felicidade não é tão simples. Conseguirão Gap Son e Gap Doll apoiar um ao outro para ultrapassar a linha de chegada? O par perfeito. Do que os internautas sabem? Ching Yang é um renomado chefe de cozinha, cujo restaurante de alta culinária é destino dos amantes de boa comida do mundo todo. Quando Ching Yang se depara com comentários na internet e de pessoas que não podem se dar ao luxo de comer em seu restaurante caro, ele fica chocado. Os internautas dizem que as criações culinárias de Feng Qing no mercado noturno são tão gostosas quanto a comida digna de estrelas Michelin de Ching Yang. Determinado a desmentir comparações tão absurdas, Ching Yang vai ao mercado noturno para encontrar Feng Qing e mostrar a ela o que o verdadeiro talento culinário significa. A culinária de quem vai reinar suprema? Tudo bem não ser normal. O encontro entre uma escritora de livros infantis e um cuidador de doentes mentais dá início a uma jornada de superação dos problemas emocionais que ambos enfrentam. Vincenzo Ao visitar, sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve numa batalha contra um poderoso conglomerado. E faz justiça a seu modo. Luz do sol da minha vida. Tang Ming-Chuan é o gerente-geral viciado em trabalho do super bem-sucedido Ming-Yuan Fassiongrop. Casado com o trabalho, ele é um excelente profissional e está decidido a permanecer solteiro, para poder direcionar seu tempo e esforço, para garantir que seus empreendimentos comerciais ocorram sem problemas. Mas a vida se transforma para sempre, quando ele conhece Tang Fei em uma exposição de moda. Ela é uma mulher jovem e animada, apaixonada por bordados tradicionais, e planeja aprimorar suas habilidades estudando na Europa. Eles adoram ficar juntos, mas se recusam a pensar na possibilidade de mudar seus antigos planos. Um dia, Tang Fei finalmente deve se mudar para Paris, e Tang Ming-Chuan permanece na China, concretizando seus planos de negócio. Mas o amor não será abandonado tão facilmente. E quando surge a oportunidade de lançar um empreendimento de moda europeu, o casal se reunirá, como parceiros de negócio, e talvez mais. E é isso essa, foi a minha lista de hoje. Se você gostou deixa muito like, compartilha com aquela amiga que já está cansada de se decepcionar com os doramas que demoram uma eternidade para sair um beijo, e quando sai o beijo é michuruca. Comenta aqui embaixo se vocês querem, que eu traga parte 3, e se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, porque semana que vem eu vou estar trazendo indicações incríveis, que você não vai querer perder. Um grande beijo pra vocês, e até a próxima.